A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João Capítulo 1, versículos 47 a 51 Naquele tempo Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Jesus disse, tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores do que essa verás E Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos a festa Dos arcanjos Miguel Gabriel Gabriel e Rafael Os anjos foram criados por Deus Quando eles, esses espíritos celestiais Têm uma missão especial Eles são chamados de anjos Portadores de uma novidade E uma coisa importante Como foi o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus Esse anúncio, ele foi confiado ao arcanjo Gabriel O envio, aquela história de Tobias Foi Rafael, nome que quer dizer Deus cura A experiência da força, da batalha Que é descrita lá no livro do Apocalipse É o arcanjo Miguel, aquele que toma conta Que chefia as hostes de Deus São imagens humanas Para falar da grande luta Que acontece para que a vitória Sobre o mal, sobre o demônio Sobre o pecado Aconteça efetivamente A festa de hoje nos ensina Que Deus quer se comunicar conosco Os anjos subindo e descendo Sobre o Filho de Deus Deus não quer para nós Menos do que esta comunhão profunda Entre o céu e a terra É palavra de vida eterna Até a próxima Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto